A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já a seguir, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Mantenha os olhos abertos. Há surpresas novas a cada esquina da cidade de diversão. Olha, está ali um carro em forma de bolo. Uhul! E o elefante a ser usado como barco. Fica lá nisto! É que nem vou tentar. Ah, ali ao fundo está um unicórnio a sério. Bem, este pode não ser real, mas o resto das coisas são. Quantas coisas loucas vais ver em Mickey Mouse Vamos à Aventura. De segunda a sexta, às 8h30, no Disney Junior. Agora, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. O que adoramos nos amigos da Vampy, são os amigos monstros. Amigos assustadores. Uhul! Amigos que são pedras rolantes. Grandes e pequenos amigos. É um prazer conhecer. E olha, até há amigos humanos. É uma humana a assinar-nos. Olá, Vampy! Amigo, tal como tu. Seremos melhores amigas para sempre. Vampirina, de segunda a sexta, às 5h30, no Disney Junior. Dragões, príncipes e princesas. Fiz! Dois cães e o rei da selva. Boa! Marretas bebés, vampiros, Vampirásticos, superpilotos e os seus cabos de corrida. Brutal! O glamour e a elegância. Olá, Lá! E uma doutora cheia de esperança. Vamos lá! De 2 de dezembro a 4 de janeiro. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Perfeito! Um exclusivo mel, disponível no Canal 50. Agora, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Uma festa com isto, é uma festa de gol. Olá, rapaz! Uma festa com isto, é uma festa de... Por favor, entra aí. Se juntas as duas, e adicionas um pouco de isto, ficam umas festas de... Com o Gravity Falls, e filhas e fãs. Já sei o que vamos fazer hoje. De segunda a quinta, a partir das 8h50, no Disney Channel. Oh! Agora, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Dragões. Príncipes e princesas. Fixe! Dois cães. Uau! Da selva. Boa! Marretas bebés. Vampiros. Vampirais, picô! Superpilotos e os seus carros de corrida. Brutal! O glamour e a elegância. Olá, doutor! E uma doutora cheia de esperança. Vamos lá! Dezembro a 4 de janeiro. Um exclusivo mel, disponível no Canal 50. Agora, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Uma festa com isto. É uma festa de gol. Olá, rapazinha! Uma festa com isto. É uma festa de... Por favor, entrei. Se juntas as duas. E adicionas um pouco disto. Ficam umas festas de luxo. Com Gravity Falls. E filhas e fãs. Já sei o que vamos fazer hoje. De segunda à quinta. A partir das 8h50, no Disney Junior. Agora, Doutora Brinquedos. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Vampirina. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. O que adoramos nos Amigos da Vampy, são os Amigos Monstros. Amigos Assustadores. Amigos que são pedras rolantes. Grandes e pequenos amigos. É um prazer conhecer. E olha, até há amigos humanos. É uma humana a assinar-nos. Olá, Vampy. Amigo, tal como tu. Seremos melhores amigas para sempre. Vampirina. De segunda à sexta, às 5h30, no Disney Junior. Agora, Vampirina. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Vampirina. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Dragões. Príncipes e princesas. Fiche. Dois cães. E o rei da selva. Boa. Marretas bebés. Vampiros. Vampirais. Superpilotos e os seus carros de corrida. Brutal. O glamour e a elegância. Olá, amor. E uma doutora cheia de esperança. Vamos lá. De 2 de dezembro a 4 de janeiro. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Perfeito. Um exclusivo mel, disponível no Canal 50. Uma festa com isto, é uma festa de gol. Olá, rapaz. Uma festa com isto, é uma festa de... Por favor, entre. Se juntas as duas... E adicionas um pouco de gosto, ficam umas festas de luxo. Com Gravity Falls. E finhas e fãs. Já sei o que vamos fazer hoje. De segunda a quinta. A partir das 8h50, no Disney Channel. Agora, Vampirina. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Vampirina. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. O que adoramos nos amigos da Vampy, são os amigos monstros. Amigos assustadores. Amigos que são pedras rolantes. Grandes e pequenos amigos. É um prazer conhecer. E olha, até há amigos humanos. É uma humana a assinar-nos. Olá, Vampy. Amigo, tal como tu. Seremos melhores amigas para sempre. Vampirina. De segunda a sexta, às 5h30, no Disney Junior. Agora, Vampirina. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Vampirina. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Uma festa com isto, é uma festa de gol. Olá, rapazinha. Uma festa com isto, é uma festa de tipo. Por favor, entra aí. Se juntas as duas, e adicionas um pouco de risco, ficam umas festas de luxo. Com Gravity Falls e Filhas e Fuzz. Já sei o que vamos fazer hoje. De segunda a quinta, a partir das 8h50, no Disney Channel. Oh! Agora, Vampirina. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Bingo e Rolly. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Mantenha os olhos abertos. Há surpresas novas a cada esquina da cidade de diversão. Olha, está ali um carro em forma de bolo. Bola, bola, bola. Uhul! E o elefante a ser usado como barco. Fica lá isto. É que nem vou tentar. Ah, ali ao fundo está um unicórnio a sério. Oh, bem, este pode não ser real, mas o resto das coisas são. Quantas coisas loucas vais ver em Mickey Mouse Vamos à Aventura. De segunda a sexta, às 8h30, no Disney Junior. Agora, Bingo e Rolly. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Bingo e Rolly. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. O que adoramos nos Amigos da Vampy são os Amigos Monstros. Amigos Assustadores. Amigos que são pedras rolantes. Grandes e pequenos amigos. É um prazer conhecer. E olha, até há amigos humanos. É uma humana a assinar-nos. Olá, Vampy. Amigo, tal como tu. Seremos melhores amigas para sempre. Vampirina. De segunda a sexta, às 5h30, no Disney Junior. Bingo e Rolly. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Bingo e Rolly. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Mantenha os olhos abertos. Há surpresas novas a cada esquina da cidade de diversão. Olha, está ali um carro em forma de bolo. Uhul, e o elefante a ser usado como barco. Fica lá nisto. É que nem vou tentar. E ali ao fundo, está um unicórnio a sério. Bem, este pode não ser real, mas o resto das coisas são. Quantas coisas loucas vais ver em Mickey Mouse Vamos à Aventura. De segunda a sexta, no Disney Junior. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, Bingo e Rolly. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Dragões. Príncipes e princesas. Fiche. Dois cães. E o rei da selva. Boa. Marretas bebés. Vampiros. Vampirás, ficou. Superpilotos e os seus carros de corrida. Brutal. O glamour e a elegância. E uma doutora cheia de esperança. Vamos lá. De 2 de dezembro a 4 de janeiro. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Perfeito. Um exclusivo Mel, disponível no Canal 50. Agora, Bingo e Rolly. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, os marretas bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Uma festa com isto, é um... Olá, rapazinha. Uma festa de rito. Por favor, entra. Se juntas as duas... E adicionas um pouco de luxo, ficam umas festas de luxo. Com Gravity Falls. E filhas e fãs. Já sei o que vamos fazer hoje. De segunda a quinta, a partir das 8h50, no Disney Junior. Mantenha os olhos abertos. Há surpresas novas a cada esquina da cidade de diversão. Olha, está ali um carro em forma de bolo. E o elefante a ser usado como barco. Flica lá nisto. É que nem vou tentar. E ali ao fundo está um unicórnio a sério. Bem, este pode não ser real, mas o resto das coisas são. Quantas coisas loucas vais ver em Mickey Mouse Vamos à Aventura. De segunda a sexta, às 8h30, no Disney Junior. Agora, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já estamos os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. O que adoramos nos Amigos da Bumpy são os Amigos Monstros. Amigos Assustadores. Amigos que são pedras rolantes. Grandes e pequenos amigos. É um prazer conhecer. E olha, até há amigos humanos. É uma humana a assinar-nos. Olá, Bumpy. Amigo, tal como tu. Seremos melhores amigas para sempre. Vampirina. De segunda a sexta, às 5h30, no Disney Junior. Agora, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Como tornar o vosso... Uma festa com isto... É uma festa de gol. Olá, rapazes. Uma festa com isto... É uma festa de vídeos. Por favor, entrei. Se juntas as duas... E adicionas um pouco disto... Ficam umas festas de luxo. Com o Gravity Falls. E fíneas e fãs. Já sei o que vamos fazer hoje. De segunda a quinta, a partir das 8h50, no Disney Channel. Animal! Agora, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Vamos usar! Au revoir! Dragões. Príncipes e princesas. Fiche! Dois cães. E o rei da selva. Boa! Marretas Bebés. Vampiros. Vampirásticos. Superpilotos. E os seus cabos de corrida. Brutal! O glamour e a elegância. Olá, lã! E uma doutora cheia de esperança. Vamos lá! De 2 de dezembro a 4 de janeiro. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Perfeito! Um exclusivo mel, disponível no Canal 50. Animal! Agora, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Party! Já a seguir, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Como fazer um desf... O que adoramos nos amigos da Vampy, são os amigos monstros. Amigos assustadores. Amigos que são pedras rolantes. Grandes e pequenos amigos. É um prazer conhecer. E olha, até há amigos humanos. É uma humana a assinar-nos. Olá, Vampy. Amigo, tal como tu. Seremos melhores amigas para sempre. Vampirina. De segunda a sexta, às 5h30, no Disney Junior. Agora, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Como fazer um penteado chique? Mantenha os olhos abertos. Há surpresas novas a cada esquina da cidade de diversão. Olha, está ali um carro em forma de bolo. Uhul. E o elefante a ser usado como barco. Blica lá nisto. É que nem vou tentar. Ah, ali ao fundo está um unicórnio a sério. Oh, bem, este pode não ser real, mas o resto das coisas são. Quantas coisas loucas vais ver em Mickey Mouse Vamos à Aventura. De segunda a sexta, às 8h30, no Disney Junior. Agora, os Marretas Bebés. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Já a seguir, a Guarda do Leão. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Um, dois, três, quatro, brincar com o... Edu, o que não te importes de partilhar? Uma festa com isto é uma festa de gol. Olá, rapaz. Uma festa com isto é uma festa de rito. Por favor, entre. Se juntas as duas e adicionas um pouco de isto, ficam umas festas de luxo. Com Gravity Falls e Filhas e Fuzz. Já sei o que vamos fazer hoje. De segunda a quinta, a partir das 8h50, no Disney Junior. Agora, a Guarda do Leão. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Ataquem! A Guarda do Leão. Já a seguir, a Guarda do Leão. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. É este... Dragões. Príncipes e princesas. Fiz. Dois cães. Uau! E o rei da selva. Boa. Marretas bebés. Vampiros. Vampirais, ficou. Superpilotos e os seus cabos de corrida. Brutal! O glamour e a elegância. Olá, tchau! E uma doutora cheia de esperança. Vamos lá. De 2 de dezembro a 4 de janeiro. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Perfeito! Um exclusivo mel, disponível no canal 50. O que adoramos nos amigos da Vampi, são os amigos monstros. Amigos assustadores. Uh-huh! Amigos que são pedras rolantes. Grandes e pequenos amigos. É um prazer conhecer. E olha, até há amigos humanos. É uma humana a assinar-nos. Olá, Vampi! Amigo, tal como tu. Seremos melhores amigas para sempre. Vampirina, de segunda a sexta, às 5h30, no Disney Junior. Agora, a guarda do leão. Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Sinal do ano? Não! Que pena, não! A guarda do leão. Mas as hienas estão a ir para o navio. Acho que não o vi.